Música Vinde a Deus e meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje é dia 30 de setembro, o último dia do mês, dedicado à Palavra de Deus. Dia também dedicado a São Jerônimo, aquele que traduziu a Palavra de Deus da sua língua original para a língua latina. E por isso, a Palavra está hoje no nosso meio, nas nossas línguas. Peçamos, então, que o grande São Jerônimo interceda por nós, para que possamos abrir mais esta Palavra, ler, deixar que ela penetre em nosso coração e, quem sabe, ilumine as nossas ações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois à sua frente, a toda cidade e lugar para onde Ele mesmo deveria ir. E dizia-lhes, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Pide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e a ninguém saldeis pelo caminho. Em qualquer caso em que entrades, dizei primeiro, A paz esteja convosco. E se ali morar alguém que seja da paz, a vossa paz repulsará sobre ele, senão retortará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrades numa cidade e fones bem recebido, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, O reino de Deus está próximo de vós. Quando, porém, entrades numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e dizei, Até a poeira da vossa cidade, que segurou os nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, Naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Meus irmãos, minhas irmãs, Neste dia, É importante que lembremos que a missão de evangelizar, ela é universal. Ela se inicia pelos doze apóstolos, escolhidos para representar as doze tribos de Israel, o povo escolhido de Deus. Tem continuidade no envio dos setenta e dois, e este número também significa as setenta e duas nações conhecidas daquela época, que são citadas lá no livro do Gênesis, capítulo 10. O que quer dizer isso para nós? Esses números nos colocam que a palavra de Deus não é só para aqueles que estão na igreja, que são o povo escolhido, mas para todos. Ela é universal, deve atingir cada ser. Por isso, nós temos essa missão, assim como a igreja a cumpre, de difundir a mensagem de amor, difundir a mensagem de esperança para todas as pessoas. A messe é grande, e somos nós enviados como cordeiros no meio de lobos. Saibamos que uma missão como esta reserva também situações um pouco delicadas, às vezes. Quantas vezes podemos ser indagados porque estamos falando de Deus, numa sociedade em que já não se vive mais tanto o sagrado. Somos nós, os agentes, que Jesus envia hoje para a propagação desta palavra. Assim como São Jerônimo foi escolhido por Deus para que a palavra pudesse ser traduzida na língua latina, e dali para todas as línguas de todos os povos, temos hoje a missão de posse da palavra, colocá-la no nosso coração e na prática da nossa vida. Pensemos, meditemos sobre isso. Faça o pouquinho que você puder fazer, porque o seu pouco, mais o meu pouco, mais o pouco de cada um, vai se tornar aquele fermento na massa, que vai fazê-la crescer, e de dentro para fora difundir o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero aproveitar também, neste mês, agradecer a você, que rezou por todos os homens que estavam na escola de Aconal, que terminamos a última fase de preparação, e agora aguardamos os processos canônicos normais, que se seguem no rito de se chegar a um ministro ordenado desta nossa tão bela e amada igreja. Eu rezo por vocês, vocês rezam por mim, e nós rezamos uns pelos outros. Foi assim que Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei com vocês. Por isso, peçamos a benção para o nosso dia de trabalho, para o nosso dia em casa, peçamos a benção para todas as famílias, e em especial por a Palavra de Deus, no último dia do mês da Bíblia. Que o Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Amém. 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 Amém.